Bora ver pessoal, boa quase noite, tentando uma iluminação diferente aqui sem acender a luz, antes que anoiteça, já não sendo tanto dia assim, né? Vamos mandar um robertão aí, vamos falar aliá Uma vez você falou, que era mesmo o seu amor E ninguém ia separar você de mim Agora você vem dizendo ade O que foi que eu fiz, pra que você me trate assim? Todo amor que eu guardei A você entreguei Eu não suporto tanta dor Tanto sofrer Agora você vem me dizendo Dizendo adeus O que foi que eu fiz, pra que você me trate assim? Toda ternura Que eu lhe dei Ninguém vai lhe ofertar Seus cabelos Só eu sei Como afagar O meu pobre coração Já não quer mais ilusão Já não suporta mais sofrer E gratidão Agora você vem me dizendo adeus O que foi que eu fiz, pra que você me trate assim? Agora você vem me dizendo adeus O que foi que eu fiz, pra que você me trate assim? Toda ternura Essa música era criança Eu escutava bombar o Roberto Carlos na rádio A minha avó ficava escutando Eu ouvia E prestava atenção na letra E morria de pena do Roberto Carlos Fala, puta, o Roberto Carlos Olha, o que foi que o Roberto Carlos fez? Coitado, meu Deus do céu Chorava até Era sensível naquele tempo Agora não, agora eu tô cascudo Mas naquele tempo, porra, coitado do Roberto Carlos Vou tocar outras hoje Agora fica inspirado